O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis o tornais merecedor do inferno, duas vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também, se alguém jurar pelo altar não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Um efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor, nesta passagem do Evangelho, se serve de palavras fortes para se dirigir aos fariseus e mestres da lei daquele tempo, ou seja, aos entendidos de Bíblia, aos entendidos de Escritura naquele tempo, chamando-os de hipócritas. A palavra hipócrita significa fingido. Por quê? Porque eles fechavam o reino dos céus aos homens. Eles não entravam e não deixavam que ninguém entrasse. Eles tinham recebido de seus antepassados diversas normas, diversos preceitos, diversas regras. Receberam por tradição os seus antepassados. Eles transmitiam isso aos seus discípulos e a todo o povo. Exigiam que o povo cumprisse todas aquelas regrinhas que eles tinham recebido, mas eles mesmos não as cumpriam. Eles mesmos davam um jeito de deixá-las de cumprir. Mas o povo deveria cumprir. Por isso, o Senhor também os chama de guias cegos. Guias cegos. Esta palavra é forte, meus irmãos, porque nós devemos ser coerentes. Aquilo que a gente pede aos outros, nós devemos fazer em primeiro lugar. Se eu peço aos outros determinada atitude, eu preciso tomar essa atitude. Eu não posso exigir dos outros aquilo que eu não faço. É como um pai que exige do filho que venha à missa, mas ele mesmo não vem. Às vezes, quando eu era adolescente, ia à missa na minha cidade, eu via que alguns pais, domingo de manhã, traziam seus filhos para a missa, deixavam eles na porta da igreja, e depois voltavam para casa para vir buscar o filho novamente quando a missa tivesse terminado. Então, aqui nosso Senhor chama isso de hipocrisia e chama também de guias cegos. Por quê? Porque para os outros deve haver o cumprimento da lei, mas para mim, não. Quantas vezes nós também cobramos dos outros muitas coisas que nós não fazemos. Nós cobramos dos outros paciência conosco, mas nós não somos pacientes com ninguém. Nós cobramos dos outros dedicação para com determinado serviço, mas nós mesmo não nos dedicamos. A gente gosta até de dar conselho para os outros, mas esses conselhos nós mesmos não seguimos. O nosso Senhor nos chama aqui a coerência, e nós não nos transformemos em guias cegos. Nós não sejamos fingidos, mas façamos aquilo que queremos que os outros façam também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.